Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E assim, calma, o que eu vou falar dessa merda, mano? Olha, não sei. Eu vou falar pra vocês que noite perdida essa hoje, hein? Foi uma noite perdida. No final de semana, alguns torcedores do Flamengo questionaram o Palmeiras de realizar os seus jogos primeiro. Na verdade, depois, né? O Flamengo realizava o jogo primeiro e depois vinha o jogo do Palmeiras. E aí eles falaram o seguinte, isso dá uma margem de vantagem pro Palmeiras de eventualmente saber o resultado do Flamengo e aí os caras tentarem correr atrás do resultado. Mas vocês viram que isso não funcionou hoje, né? Porque hoje era dia do Palmeiras utilizar isso. Hoje era dia do Palmeiras, então, utilizar essa suposta vantagem. Porque quando o Palmeiras vai com 1x0 pro vestiário, a gente espera que o Palmeiras volte um time modificado. Porque eu não sei se vocês perceberam, mas o Palmeiras, vocês assistiram hoje o jogo de Portugal vs. Georgia? Que a Georgia deu uma aula de futebol pra Portugal? Quem assistiu o jogo de hoje vai perceber que Portugal fez fumaça, fez fumaça, teve posse de bola, chuveirada na área, tentativa em profundidade, tentou fazer pressão nas linhas adversárias, só que nada fez efeito. Portugal ciscou, ciscou, ciscou. E não conseguiu nada. O time do Palmeiras contra o Fortaleza hoje foi exatamente igual Portugal vs. Georgia. Teve mais posse de bola, ciscou em vários tipos de jogada, tentou todo tipo de jogada que você imaginar, jogada em profundidade, ligação direta, cruzamento, bola alçada na área, só que não conseguiu nada. Fez todo tipo de fumaça que você imaginar, só que não conseguiu nada. E aí eu falei assim, pô, quem sabe agora, no segundo tempo, esse time volta modificado. Porque eu não consigo entender o Palmeiras disputando a liderança ali ponto a ponto. E aí, a formação da equipe tem Estevão no banco. O Dudu no banco. Quer usar jogador reserva? Reserva, entre aspas, usa o Dudu, cacete, que tá faltando agora então. Se você acha que jogar contra um time com 10 desfalques vai ser tranquilo, então coloca-se o Dudu. Agora, simplesmente, me joga o Caio Paulista, que até agora eu não entendi o motivo dessa contratação. Eu não entendi. Na minha cabeça, na minha visão, essa contratação do Palmeiras foi uma contratação provocativa. Foi uma contratação pra provocar, pra zombar do adversário. Mas, no fim, quem tá sendo zombado somos nós. Porque quem tá pagando salário, quem pagou passe de jogador, quem fez vínculo, fez contrato, fomos nós. E aí, mais uma pergunta que eu faço pra vocês. Quando o Giai chegar, que é o novo lateral que foi contratado, o Abel vai jogar com 5 laterais? Porque hoje ele jogou com 4. Ah, Neto, mas o Caio Paulista, o Caio Paulista, ele tá fazendo, às vezes, de um ponta. Só que, se for o ponta que ele foi lá no Fluminense, esquece, irmão. Esquece. Olha, nem o leão do imposto de renda me fez passar tanta raiva do que o leão aqui do Fortaleza hoje. Porque, simplesmente, os caras desfalcados, com pouquíssima porcentagem de posse de bola, fizeram um jogo posicional muito mais inteligente, muito mais estratégico, do que o jogo do Palmeiras. É como eu falei pra vocês, foi o reflexo perfeito do que foi Portugal e Geórgia. Portugal sem criatividade nenhuma. Só se escava. Só fazia fumaça. E o Palmeiras foi a mesma coisa hoje. Jogadores em um momento muito ruim hoje. Todo mundo foi ruim. O Palmeiras fez uma partida coletivamente absurdamente ruim. E aí, quando o time volta pro segundo tempo, que nós já estávamos perdendo e precisávamos de uma reação, volta o mesmo time. Gabriel, menino horrível. Eu não sei o que ele está fazendo. É que ele teve uma desenteria ali. Eu acho que o seguinte, a partida estava tão ruim, a atuação dele estava tão ruim, que ele até embrulhou o estômago de ver a própria partida. Ele deve ter olhado assim, não é possível que eu esteja jogando tão ruim. Nossa, não estou legal. Deixa eu ir embora, porque senão o vexame vai ser maior. Simplesmente um Palmeiras com zero criatividade. Zero criatividade. E no final, se vocês observarem o retrato, os jogadores do Palmeiras saem extremamente cansados, extremamente desgastados. A gente, Aníbal Moreno, toma amarelo, ou seja, está suspenso do jogo contra o Corinthians. O Rony está suspenso do jogo contra o Corinthians. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas, visto a situação do Corinthians, Rony é um baita de um jogador. O referencial Corinthians faz do Rony um baita de um jogador. Ele não é um baita de um jogador. Não é. Ele é um cara esforçado. Mas, o Corinthians está tão ruim, está tão ruim que ele é um baita de um jogador. Então, eu acho que até ele vai fazer falta. E aí, depois vem Dudu, vem Estevam. Porra, levando de 3 a 0, para quê? Para eles fazerem um gol de honra ou para eles se machucarem? Num jogo com o time desgastado fisicamente? Você colocar atleta jovem para dar up é assim, né? Se estivesse perdendo de 1 a 0, se estivesse 2 a 1, para tentar buscar um empate ou uma virada. Agora, levando de 3 a 0, não adianta, irmão. Não adianta. E aí, a melhor oportunidade de chegar na liderança hoje, nós perdemos. Nós perdemos. E a classificação do Campeonato Brasileiro fica a seguinte forma. O Bahia ganhou? O Bahia ganhou, hein, mano? Não sabia, não. Eu comecei a fazer o vídeo. O Bahia não estava ganhando. Aqui está que o Bahia ganhou. Então, o Flamengo continua em primeiro e é aquele negócio. Sei lá, mano. O Flamengo está com uma sorte de campeão, hein? Porque no dia que ele tropeça, todo mundo tropeça. Bahia em segundo, Botafogo em terceiro e o Palmeiras em quarto lugar. Então, jogou a gente lá para a quarta colocação onde simplesmente poderíamos ter dormido o líder. Na conta de quem? Na conta do Abel. Hoje foi na conta do Abel. Quatro laterais? Não dá, irmão. Não dá. Estevão? No banco? Não dá, irmão. Não dá. Não dá. E ainda quando a gente precisa de substituição, demora 15, 20 minutos para fazer uma substituição viável. Aí, já tinha ido tudo para o saco. Tá bom? Coloca nas opiniões aí. Tamo junto. pronto. Tá bom.